E a corrida de táxi em Três Lagoas está mais cara, gente. A prefeitura autorizou aí o reajuste da bandeira tarifária do serviço de táxi aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. O reajuste tarifário no serviço de táxi em Três Lagoas atende a pedido da categoria que alega que a tarifa estava defasada há alguns anos. Eles estavam pleiteando fazia algum tempo. O Eduardo, que é o presidente da associação, esteve aqui. Nós conversamos, acertamos. Nós vimos que realmente a tarifa estava defasada, muitos anos já sem aumento. Nós sinalizamos que seria possível. Aí eles entraram em dificuldade. O aparelho deles, o taxímetro, precisava de uma atualização do software. Eles tiveram que, por custo deles, contratar uma empresa de São Paulo que veio aqui fazer essa atualização para o Inmetro poder homologar essa nova tarifa. Então eles não conseguiam alterar o valor da tarifa enquanto não houvesse essa homologação. Eles foram atrás, conseguiram e agora explodiam. Então nós publicamos o decreto agora quando eles têm condições de atualizar. Quando adiantava nós atualizarmos a tarifa e se eles não conseguissem atualizar no taxímetro. Então foi feito isso agora. Com o reajuste, a bandeirada passa a ser de R$ 4,50. Este é o valor que já sai do taxímetro quando o carro se desloca do seu ponto. E a bandeira 1, que funciona durante o dia até as 18 horas, passa a ser de R$ 5,50. Enquanto a bandeira 2, que funciona a partir das 18 horas e aos finais de semana, passará a ser de R$ 6,50. Segundo o diretor de trânsito, Flávio Tomé, o reajuste não foi algo exorbitante. Foi em consenso entre as duas partes. Ficou abaixo do estimado pela inflação, pelos reajustes de combustível que houveram nos últimos tempos. Eles amargaram esse período quando a gasolina chegou a quase R$ 8,00 na tarifa antiga. Eles já estavam pleiteando. Agora tinha abaixado um pouco para menos de R$ 5,00. Já está R$ 5,50 novamente. Então chegamos a um consenso, um valor que não ficaria tão puxado para a população de uma pancada só. O secretário da associação, Douglas Ferreira, falou sobre a necessidade desse reajuste. Sim, a gente já vem nove anos, indo para dez anos de defasagem no nosso taxímetro. De acordo com o Emetro, um trabalho feito com a Prefeitura, a Diretoria do Departamento de Trânsito, com a nossa presidência da associação, entramos no acordo e chegou o consenso que estava na hora de subir. Devido às inflações, combustível e tudo que vem alterando os preços, para nós estamos ficando defasados. Teve esse aumento dentro do padrão, dentro das logísticas, das contas sobre o Emetro. Tudo dentro da lei, para a gente poder ter um lucro maior, tentar lucrar um pouco mais, que devido ao movimento ter dado uma... a disputa hoje é maior também, tem vários meios de transporte hoje que a gente disputa. Então ficou melhor para a gente um pouco agora. Atualmente, Três Lagoas conta com 51 taxistas. O número pode ser elevado conforme o aumento populacional. Essa quantidade é definida por decreto, onde estipula um para cada 2 mil habitantes. Nós utilizamos nessa conta o valor do censo oficial, que é de 2010, nós tínhamos 102 mil habitantes, temos 51. Se agora saiu o censo novo, com a estimativa deu 133 mil praticamente, eles fechando esse número, nós vamos fazer um novo chamamento, publicar da publicidade, para ver quem tem interesse para podermos criar essas novas vagas. Mas antes de criar essas novas vagas, nós vamos sentar com a associação, com os taxistas hoje, ver onde nós vamos colocar esses novos taxistas, que entrarão no sistema. Não será assim colocado sem conversa, sem diálogo com os que já estão. Mesmo diante de novos meios de transporte, o diretor de trânsito afirma que o serviço de táxi tem boa procura e é possível conciliar os serviços. Tem procura, eu acho, para os dois públicos, igual em todas as cidades. Muita gente prefere andar no táxi, porque vê que é uma coisa regulamentada, tem uma fiscalização muito mais acirrada em cima dela, tem os pontos regulamentares, tem pessoas que estão acostumadas com esses motoristas já, são cidadãos do bem, que a cidade toda conhece, a grande maioria deles. Então, eles têm movimento sim. E nós vamos tentar privilegiar eles cada vez mais. Nós temos aquele ponto rotativo do aeroporto, agora nós vamos criar um ponto rotativo em frente da feira central, bem ali no local, bem na frente, nós vamos colocar eles ali. E tem alguns outros pontos, nós estamos discutindo também, para colocar pontos rotativos, para tentar privilegiar essa classe que há muitos anos sempre atendeu a população de Tras Lagos de uma forma muito boa. O secretário da associação reforça que o serviço de táxi é seguro. O transporte legalizado, ele passa segurança, né? A gente tem muitos trabalhos de crianças, de idosos, né? A pessoa confia devido a ter o cadastro certinho, né? Pode olhar nas portas dos carros, tem até o número do departamento de trânsito, se tem qualquer intercorrência, além do... Pode ser uma desavença, qualquer coisa que possa acontecer dentro do carro, você tem um número para ligar, pegar a placa do carro, conversar no departamento de trânsito, que vai achar o taxista sem problema nenhum e resolver a situação. E em breve, os taxistas vão contar com novos pontos cobertos. Chegaram os novos pontos, tá? Nós vamos começar a trocar os antigos e colocar nesses pontos novos, os pontos que estão chegando. Já chegou uma parte, outra parte deve estar chegando, nós vamos trocar os pontos de táxi e motáxi na cidade toda.